Ouvir o meu amigo dizer Que precisava de um braço forte Não esperei logo dizer Se nós formos unidos ninguém pode Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Meu parceiro Amizade vale mais do que dinheiro Se nós teremos que subir de qualquer jeito Vamos lá, seguir em frente sem parar Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Ouvir o meu amigo dizer Que precisava de um favor enorme Não esperei logo dizer Que só não se dá jeito na morte Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Meu parceiro Amizade vale mais do que dinheiro Se nós teremos que subir de qualquer jeito Vamos lá, seguir em frente sem parar Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Meu parceiro Amizade vale mais do que dinheiro Se nós teremos que subir de qualquer jeito Se nós teremos que subir de qualquer jeito Vamos lá, seguir em frente sem parar Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito Nosso sonho é nosso por direito